Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos discutir sobre Copyright na arquitetura. Como você pode usar o Copy como arquiteto para conseguir mais clientes? Vamos lá? Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas olham e pensam assim, a minha profissão é diferente. Mas, na verdade, o Copyright se aplica para todas as profissões de forma muito parecida. Como que você vai conseguir clientes na arquitetura? Um ponto muito bom é você usar antes e depois. Você pode, por exemplo, postar fotos de uma casa vazia, sem nada, ou a casa bem feinha, ou antes, e depois você posta como ela ficou, fotos profissionais, para chocar a galera. Por isso é importante você investir na qualidade de imagem. Não tirar foto com qualquer celular e ficar uma imagem meia boca. Não, uma imagem que venda, que empolgue as pessoas. Outro ponto também é você analisar coisas que estão no hype. O que é hype? É o que está em alta, o que as pessoas estão discutindo. Então, sei lá, Larissa Manoela adquire mansão na Flórida. Se você tiver acesso às imagens, você vê na rede social algum vídeo dela, você pode fazer um post sobre como que você pode ter um quarto da Larissa Manoela. Como que você pode fazer a escada igual a da Larissa Manoela. E mostrar jeitos baratos, baixo custo de você atingir esses objetivos. Ou então, não pega só o que está no hype, mas também o que já saiu na mídia. Sabe, caras, essas outras revistas mais de fofoca. E mostra para a galera. Olha aqui, ele está usando aqui tipo de janela gregoriana. Sei lá, entendeu? E a pessoa vai falar, oh, que legal. E aí você explica, esse tipo de janela é assim, esse tipo de janela é assado. Fica bonito nesses casos. Então, é trazer para o pessoal um conteúdo muito mais informativo, muito mais interessante. Porque aí você vai estar automaticamente gerando autoridade. Autoridade, no copywriting, se idealizou que, ah, eu falo que eu sou formado, eu falo que eu tenho pós, eu estou gerando autoridade. Não. Autoridade é muito mais do que isso. Autoridade é a percepção da pessoa sobre você. E é por isso que tem gente que não é formado, tem gente que não tem um gabarito muito grande, um currículo enorme, e ainda assim tem muita autoridade. Porque como ele se posiciona, é como as pessoas enxergam aquela pessoa. Então, é importante você se posicionar. Não importa se você é formado há um ano, se você tem 10 anos de experiência, se você nunca trabalhou de arquiteto, você pode se posicionar como especialista, desde que você consiga criar um conteúdo legal, colocar fotos de antes e depois, colocar depoimentos, que é a base da prova social. Você também trabalhar questão de posicionamento. Qual é o seu posicionamento quanto arquiteto? O que você defende? Você é especialista no quê? Ah, as pessoas vão te lembrar como? Pensa assim, se ninguém lembrar o seu nome, como que eles vão te descrever? Ah, é o arquiteto que faz coisas de rico usando baixo custo. Olha só, é um posicionamento. Nossa, é o arquiteto que só faz coisa chique a partir de lixo. É um posicionamento. Nossa, é o arquiteto que transforma qualquer buraco em um lugar lindo, não importa o tamanho, não importa o orçamento. É um posicionamento. Então, como você quer que as pessoas te lembrem? A partir daí, você vai criar o conteúdo, vai criar a sua marca, vai desenvolver o seu posicionamento, a sua forma de se comunicar, de maneira que atinja justamente esse posicionamento que você quer, tanto que as pessoas se lembrem de você. Então, copy, não é também a todo momento você está ali usando gatilhos e mais gatilhos. Muitos gatilhos, eles vêm de forma natural. E claro, você pode fazer uma página de vendas diferente de uma página de portfólio. Você pode fazer uma página de vendas com aspectos de copy, usar uma long copy, fazer um conteúdo mais denso, utilizar não só imagens, mas também textos explicativos, mostrar formas de você se conectar com as pessoas, storytelling mesmo. E assim você vai ser não só mais um arquiteto no mercado, mas o arquiteto que realmente a pessoa vai querer contratar porque ela quer estar trabalhando ao seu lado. Combinado? Então é isso, bora trabalhar bastante coisa aí pela frente para estar realizando. e qualquer dúvida, só entrar em contato. Antes de ir embora, baixe um e-book grátis, está aqui o link na descrição. Clica no link e baixe um e-book grátis que ele vai te ajudar bastante nesse processo de aplicar copywriting dentro da arquitetura. Até logo então. Tchau, tchau.